Nani Nani Black Chop na casa Uuuuh Imbensei a maricola Yeah Sentimento se vive Mas deixa eu falar, moço Em mais um dos momentos Para eu desabafar, moço Para eu me declarar, moço Para eu poder explicar O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti O que eu sinto é bem louco Amor pra ti é pouco Te imagino com uma rosa na mão Ao mesmo tempo a pousar no meu colchão Yeah Nosso amor tá no topo Nem por nada te troco Tô confuso não sei se é paixão A doença do meu coração Se eu dizer que eu te amo mais com teus pais Se eu dizer que eu te amo mais com teus pais Se eu dizer que eu te amo mais com teus pais Yeah Vai dizer que eu tô exagerado Quero te dar amor como ninguém jamais te deu vida É que você me paralisa Eu acho que teu eixo falava tanto Mas sou eu quem vai te dar amor como ninguém jamais te dar amor como ninguém jamais me Juro que ninguém vai te amar assim E até vai dizer que eu te dar amor como ninguém jamais me Me completas tu és a lenha e eu sou fogo Muita flor que eu te dar amor como ninguém jamais me Se eu te dar amor como ninguém jamais me Se eu dizer que eu te amo mais com teus pais Se eu dizer que eu te amo mais com teus pais Se eu dizer que eu te amo mais com teus pais Se eu dizer que eu te amo mais com teus pais Hum, se eu disser que eu te amo mais com teus pais Hum, se eu disser que eu te amo mais com teus pais Já vai dizer que eu tô a exagerar Dizer que eu tô a exagerar Fox Beach Fox Beach